Chega fulano, ciclano, conhecidos, estranhos, esquema tem sobrando, mas tem algo faltando Não precisa ser especialista em solteiro pra ver, que se você não tá solteirando E nem rolê tá rolando, e nem santo tá batendo, só que eu bate um cálculo e o apementimento Seu coração não consegue amar comigo aqui dentro Todo beijo sufoca, todo abraço cê solta Por isso que o sono não rola, porque a minha saudade escolta Cê vai, mas cê volta, cê vai, mas cê volta Todo beijo sufoca, todo abraço cê solta Por isso que o sono não rola, porque a minha saudade escolta Cê vai, mas cê volta, cê vai, mas cê volta É o ciclo, cê vai, cê volta Receita essa E nem o rolê tá rolando, nem o santo tá batendo Só que bate o do alto e o arrependimento Seu coração não consegue amar comigo aí dentro Mãozinha lá em cima, vem, vem Todo beijo sufoca Todo abraço cê solta Por isso que o rolo não rola, porque a minha saudade escolta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta Todo beijo sufoca É por isso que o rolo não rola, porque a minha saudade escolta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta